O Príncipe Deus Cê demorou o disponível no canal da sua música Ele se enjeitou Me surpreendeu na cama Fez várias coisas loucas que me deixou excitado Me surpreendeu na cama Fez várias coisas loucas que me deixou excitado A viridosa, ela tem o dom Carinha de safada, eu não dava nada A viridosa, ela tem o dom Carinha de safada, eu não dava nada Fica bovado, fica bovado e não para Fica bovado e não para, tá bovado Veste não, subiu, veste não Fica bovado, fica bovado Fica bovado e não para, tá bovado É agora, ah, 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 ah Não para, não para, não para Não para, não para Não para, não para Fica bovado e não Me surpreendeu na cama Fez várias coisas loucas que me deixou excitado A viridosa, ela tem o dom, carinha de safada, eu não dava nada Não, porra! Não, porra! Não, porra! Não, porra! Ela fudeu com o meu psicológico Ela acabou comigo E mulher viridosa Ela me surpreendeu na cama Eu sabia que ela fazia essas coisas Aí eu dei a real pra ela Era esse jeito Fiz uma história, é uma música Me surpreendeu na cama Fez várias coisas loucas que me deixam excitado Me surpreendeu na cama Ela fez várias coisas loucas que me deixam excitado A mulher idosa, ela tem o dom Carinha de safada, eu não dava nada A mulher idosa, ela tem o dom Carinha de safada, eu não dava Me galapando, me galapando 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 Nem galapando, me galapando Fiquei sabendo agora Notícia foda Que o QG vai voltar, né? QG, QG Tem novo espaço Vai dominar essa banda toda A melhor casa de show que vai ter A do DG Esquece Bora, amor Mãozinha E agora Oi Baixa, baixinho Aí, vai